Olá, você ligado aqui na Jovem Pan, Bélgica classificada vai enfrentar a seleção brasileira nas quartas de final. Venceu a seleção do Japão, muito sufoco, gol no último minuto, 3x2, começou perdendo o jogo por 2x0, conseguiu uma virada espetacular e sexta-feira enfrenta a seleção do Brasil, 3 da tarde em Kazan. O Bruno e o Daniel Lian transmitiram esse jogo comigo aqui na Jovem Pan. Bruno, o que dá pra gente esperar da seleção da Bélgica pro jogo de sexta-feira e o que tem que mudar pra não acontecer o que aconteceu hoje. Então, a Bélgica tem um time muito bom individualmente, tanto que fez 12 gols em 4 jogos, tem uma média de 3 gols por jogo na Copa do Mundo, independente dos adversários, Panamá, Tunísia, não é fácil você marcar 12 vezes em 4 jogos e marcar 3 vezes numa situação adversa, né? Como no jogo de hoje, tomando 2x0 já no segundo tempo. Mas a Bélgica tem problemas, a Bélgica, principalmente quando perde a bola, a chamada transição defensiva, que é o que você faz depois que você perde a bola. A Bélgica, ela deixa espaço, ela perde a bola e não consegue recompor rápido. E o Brasil é um time que pode explorar isso muito bem. Acho que melhorou o time nas mudanças do Roberto Martínez, com mais um jogador no meio, tirando o Mertens, hoje ele pôs o Fellaini, adiantou um pouco o De Bruyne, e colocando o Chadli ao invés do Carrasco na ala esquerda, né? O Chadli, ele recompõe um pouco mais. Então, eu acho bem provável que ele mantenha essas mudanças pro jogo contra o Brasil. Acho que fica mais equilibrado, coloca mais gente no meio, com 3 zagueiros e 3 atacantes, ele só tem Witzel e De Bruyne no meio, com o Fellaini ele teve mais um. Então, a chance de tomar contra-ataque diminui. O que tem que mudar, então? Quem vai ter que sair desse time pra entrar no jogo contra o Brasil? Então, acho que ele vai fazer o que ele fez hoje. Ele tiraria o Mertens e o Carrasco e colocaria o Fellaini e o Chadli. E não duvido que ele tire o Kompany também, né? Aí é uma questão mais individual. Fisicamente, o Kompany parece que está abaixo do que deveria, né? Ele vinha de uma lesão. Então, o zagueiro do Manchester City não fez uma boa partida. Te surpreendeu hoje, de alguma forma, o Kompany titular? Ele não estava entrando com o Kompany, né? Boiatá estava... É, vinha jogando o Boiatá. Daí ele jogou com o time reserva contra a Inglaterra, mexeu muito no time. O Kompany, ele normalmente é titular desse time, mas ele vinha de lesão, né? Tanto que a Bélgica até a última hora ficou com 24 jogadores no grupo, né? O Seaman ficou no elenco, tinha o Kompany e o Vermalen, dois zagueiros machucados. Acabou mantendo os dois, né? Tanto o Kompany quanto o Vermalen permaneceram no grupo. E aí o Martínez foi na confiança do cara experiente, de um dos líderes da equipe, mas fisicamente o Kompany está bem abaixo do que deveria. Daniel Lian, a gente já estava dizendo que o jogo ia para prorrogação. Que contra-ataque da Bélgica no finalzinho? Pois é, aliás, é aí que você vê o momento decisivo, o jogador decisivo, né? O De Bruyne, o Courtois aproveitou ali o escanteio e já o escanteio foi batido. Ele saiu rapidamente com o De Bruyne e o De Bruyne furou ali a linha de meio campo, tocou para o lado e depois o Lukaku também, a inteligência do Lukaku, que em vez de tentar o arremate, ele fez o corta-luz para o Chadli fazer ali o gol. Mas aí você vê, né? O time da Bélgica hoje foi pouco agudo. Precisava ser um pouquinho mais agudo, principalmente no ataque. Mas eu acho que isso daí deve, com essas mudanças aí que a gente ressaltou aqui, o time deve mudar a postura para a partida contra o Brasil. Porque hoje demorou para furar o bloqueio japonês e por pouco não foi surpreendida a Bélgica. Projetando o Brasil e México, o que vai rolar nesse jogo sexta-feira? É o Brasil e Bélgica. O Brasil e Bélgica. Isso, exato. O Brasil e Bélgica eu acho que será uma partida dificílima. Eu acho que o Brasil tem a possibilidade de ganhar, porque tem uma defesa muito sólida e jogadores mais decisivos. Mas a Bélgica não dá para descartar nada porque tem Hazard, De Bruyne, Lukaku. É um time que também é extremamente complicado. Seria melhor para o Brasil ter pego o Japão. Brasil que passou hoje pelo México 2x0. Bruno, eu estou curioso para ver como é que vai ser o Lukaku no meio dessa zaga brasileira. Porque ele é um jogador grandalhão. Você falou na transmissão hoje, só que é muito rápido. É um jogador que consegue sair dos zagueiros com muita facilidade. É, ele é grande, é forte e tem mobilidade. Ele não é aquele cara pesadão que só usa o corpo, que usa só a parte física. Ele tem habilidade e tem agilidade. Então é um belo confronto. O ataque belga, que é muito bom, contra a defesa brasileira, que é muito boa. Uma coisa que é impressionante no Brasil e é uma marca dos times do Tite. O Brasil teve momentos complicados contra o México. E teve momentos também complicados contra a Sérvia e Suíça. E mesmo quando o adversário está pressionando o Brasil, ou pelo menos está no campo do Brasil, a bola não chega no gol. O goleiro do Brasil, o Alisson, trabalha muito pouco. O Brasil, mesmo quando não está bem, ele não é agredido. O adversário não consegue finalizar contra o Brasil. Isso é uma marca fundamental para uma Copa do Mundo tão equilibrada. Se você tem uma defesa firme como essa, é um diferencial bem grande. Um abraço, Bruno. Até mais. Valeu. Grande abraço, Gabriel. Leão. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Leão. Até mais. Um abraço, Gabriel. E a todos os ouvintes e telespectadores. Um abraço para você curtindo a cobertura da Copa aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.